Olá, bom dia, bom dia para você. Dia Nascendo, Momentos Especiais Juntos e a série Jesus. Vamos orar para que o Senhor Deus esteja conosco? Bendito Deus, Glorioso Senhor, Pai Eterno, nós te agradecemos pela oportunidade de buscar o teu nome, de buscar a tua orientação e estudar sobre a vida do maior personagem da história, o maior personagem de todos os tempos, teu filho, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Abençoa-nos agora, neste momento de entendermos mais um pouco da obra dele na terra, em nome de Jesus. Amém. Você se lembra que no último episódio nós havíamos comentado que Jesus gostava da natureza para que nela falasse a respeito das coisas do céu? Vou comentar um detalhe com você muito interessante agora. Isso me faz pensar muito. Dê uma olhadinha. Os ensinos de Cristo eram repetidos dia a dia nas cenas da natureza. Por quê? Pela comunhão com Deus na natureza, eleva-se o Espírito e o coração encontra-se em paz. Então Jesus chamava os discípulos para que ali ele pudesse falar com eles. Mas veja esse momento especial da chamada de Jesus para os discípulos. Observe. Jesus chamar os discípulos para que os pudesse enviar como testemunhas suas, a fim de contarem ao mundo o que dele tinham visto e ouvido. Agora preste atenção nessa parte. Olhe bem. Seu encargo, o encargo dos discípulos, era o mais importante que já haviam sido chamados seres humanos, sendo-lhe superior apenas o do próprio Cristo. Deviam ser cobreiros de Deus na salvação dos homens. Como no Antigo Testamento os doze patriarcas ocupavam o lugar dos representantes de Israel, assim os doze apóstolos deviam servir de representantes da igreja apostólica. Mas sabe, o Senhor Deus conheceu o caráter de cada homem que tinha chamado para esse tão importante encargo. Não pense que Deus chamou homens perfeitos. Chamou homens com dificuldades de caráter como você e eu. Ele os tirou de seus trabalhos comuns e pediu que, ao segui-lo, observassem as suas atitudes e fossem então comissionados para o trabalho de Deus. Agora imagine doze homens com Jesus. Observe essa parte tão interessante que me chamou demais a atenção. Observe isso daqui agora. Olhe bem. Jesus tinha orado a noite toda por eles. E ao descer do monte, eles estavam ali embaixo, dormindo no pé do monte, e Jesus os acordou e fez algo tremendo com esses discípulos. Estes discípulos tinham estado por algum tempo unidos a Jesus em labor ativo. João, Tiago, André, Pedro, Felipe, Natanael, Mateus. Imagina, todos estes. E alguns estavam mais intimamente ligados a Jesus do que outros. Por exemplo, Pedro, Tiago e João eram mais próximos de Jesus. Mas João, especialmente, era aquele que tinha um caráter difícil, mas queria muito Jesus. João chegou a ser chamado o filho do trovão. Ele era bravo. Ele era difícil de lidar. Na verdade, ele tinha um temperamento combativo. Mas por que Jesus chamaria homens difíceis para trabalhar com ele? Porque Jesus tem esse poder de mudar vidas. Jesus tem o poder de transformar temperamentos, de mudar a história. Você vai entender no dia de amanhã quem era Natanael, um dos discípulos de Jesus. E quem sabe você seja uma pessoa parecida com João, parecida com Pedro, aquele colérico. Parecido com André, que era mais calmo. Cada um dos discípulos tinha um temperamento parecido com o nosso. Mas foram transformados de maneira tremenda e poderosa. Você gostaria que eu orasse por você, pelo seu temperamento, pela sua maneira de agir, por às vezes você ser explosivo? Gostaria que eu orasse? Vou orar hoje, de forma especial por você, neste sentido. Mas vou orar também pelo Guilherme e pela Elizabeth. Tá bom? Hoje é um momento especial. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu queria lhe pedir que o trabalho que o Senhor fez com os discípulos, especialmente com João, o Senhor fizesse conosco hoje. Senhor, quantas vezes temos perdido a paciência? Quantas vezes achamos que devemos trabalhar, agir, ganhar as coisas pela força? Quantas vezes somos agressivos? Em nome de Jesus, trabalhe com estes filhos do trovão e transforma-nos como o Senhor transformou a João. Também coloco em tuas mãos o Guilherme, Senhor Deus e sua esposa. Fortalece-os, Pai Santo, enche-os de força, vigor e coragem. Dê a eles a bênção prometida que o Senhor daria para quem se aproxima de ti, como os discípulos se aproximaram. Dê para nós, Pai Santo, teus novos discípulos, a bênção de nos aproximarmos de Jesus. Em nome dele, rogamos e agradecemos. Amém. Deus abençoe você e tenha um bom dia.